AJ, nunca vou te deixar Amor da minha vida, vida fica sempre ao meu lado E como eu te amo, minha mulher E eu prometo nunca magoar, filha alheia E te amar até ficar velha Sobre teu banco, bebe, sobre teu banco Com os meus olhos eu te vejo, bebe Com a minha boca eu te chamo de amor Com os meus lábios eu te vejo Com o coração eu te amo Porque o nosso amor Ta bala, ta bala, ta bala Bebe Ta bala, ta bala, ta bala Bebe Ta bala, ta bala, ta bom Ta bala, bebe Ta bala, bebe Até podes duvidar da verdade Mas nunca do meu amor Eu só vou te falar a verdade e nunca vou te causar dor Tu estás em mim e eu em ti Porque estamos mais unidos, tô com mais ondas e o mar Com os meus olhos eu te vejo, bebê Com a minha boca eu te chamo de amor Com os meus lábios eu te vejo Com o coração eu te amo Porque o nosso amor Tabala, 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 bebé Tabala, 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 baby Tabala, 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 bebé Tabala, bebé Tabala, bebé Tanto para Mas aí vem É o nosso amor